Pois é, pessoal, parece que a trégua que a política vai dar para o Lula por conta dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro não vai ser tão grande assim, tá? Parece que já tem rebelião no União Brasil, mesmo com esse negócio todo, essa folga não vai ser tão grande. Isso é sempre bom. Governo nenhum merece folga nenhuma, né? Infelizmente, a gente sabe que vai acontecer essa folga, que vai ficar mais difícil, principalmente a população, se manifestar pacificamente agora contra o Lula. Qualquer manifestação pacífica agora vai ser taxada como golpista, né? Então, dificultou tudo, mas pelo menos no âmbito político parece que o pessoal está pegando duro. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Helena, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a bancada do União Brasil, e olha só, e eu quero chamar a atenção aqui para um ponto muito importante, o União Brasil é central para o governo Lula. Por quê? Embora seja um partido que seja mais à direita, o Lula conseguiu negociar com alguma turma ali algum apoio do União Brasil ao governo dele. Isso é essencial para o Lula. Por quê? Porque, como a gente já viu, esse plenário, esse congresso atual, está muito à direita. Se o Lula não tiver o apoio de ninguém à direita, ele não consegue aprovar nada. No final das contas, ele não vai a lugar nenhum. Vai ser um pato manco do primeiro ao último ano do governo dele, o que seria ótimo. Seria a melhor situação possível. A questão é, ele deu três ministérios para o União Brasil, tá? E mesmo assim, o União Brasil falou que não vai votar com o Lula, não. Ele diz aqui, ó, Os atos golpistas não abalaram o coração magoado dos deputados do União Brasil. A maioria da bancada da Câmara segue firme em não votar com o governo Lula, né? Parece que o Elmar Nascimento, que era um dos líderes lá do União Brasil, ele não ganhou cargo no governo Lula e, com isso, ele ficou chateado e não vai votar com o Lula. Isso é ótimo para a gente. É excelente. É o que eu falo. Que o governo Lula vai ser um governo ruim, eu não tenho dúvida. Esquerda é sempre ruim, sempre cagalha a economia, sempre faz besteira. Embora o pacote do Haddad não tenha sido ruim, a gente não espera tantas boas notícias assim ao longo desses próximos anos, né? Então, a economia não me preocupa tanto. O que me preocupa no governo Lula é a possibilidade disso descambar para uma ditadura, né? Do pessoal usar desculpa, dos golpistas do dia 8, não sei o que lá, temos que trancar todo mundo, proibir liberdade de expressão, fazer um monte de coisa. Isso que me preocupa. E tendo um congresso capaz de falar isso, que não, não vamos votar a favor do Lula, mesmo com esse tipo de coisa, e isso me parece uma coisa muito positiva, me parece algo bastante adequado, né? Enfim, o líder da União Brasil segue dizendo que Davi Alcolumbe se apresentou para Lula como alguém que negociava por todo o partido, sem ser autorizado para isso. Dessa maneira, emplacou três nomes que lhe interessavam, sem ouvir a maioria da legenda. Ótimo, excelente. Lula vai ter problema no congresso. Acho lindo isso. Quanto menos apoio ele tiver no congresso, mais dificuldade ele vai ter para impor a pauta progressista, a pauta esquerdista deles, que é uma pauta muito ruim, uma pauta com a qual eu não concordo, né? E, mais do que isso, olha só, o governo Lula já tem dez trapalhadas em dez dias. É uma coisa impressionante, realmente, você vê como é que consegue um governo fazer dez besteiras em dez dias. O governo mal começou, já está mal das pernas, né? Então, aqui algumas a gente já lembra do Imposto Federal sobre Combustíveis, que falaram que não ia ter, depois ia ter, depois ia não ter de novo, enfim, fizeram uma confusão danada, uma ida e vinda danada, que acabou prejudicando todo mundo, né? Falaram sobre desfazer a reforma da Previdência. Que absurdo, não tem por que fazer isso, ao contrário. Daqui a pouco já vai estar na hora de fazer outra reforma da Previdência, né? A questão do saque aniversário do FGTS, que eles iam parar, parece que voltou agora. Moeda comum do Mercosul, outra besteira que já jogaram fora. Preços da Petrobras. O pessoal adorava dizer que não, que a Petrobras tem que fazer preço para o mercado brasileiro, não sei o que lá, eu já expliquei inúmeras vezes para vocês que não dá. Se a Petrobras, a Petrobras, ela é uma empresa globalizada, ela não tem como não ser, a indústria do petróleo inteira é. Então, não tem essa parada de preço para o mercado nacional, não existe isso. E a regulamentação do saneamento, parece que por hora isso deixou de andar, reconhecendo que o marco do saneamento é uma coisa positiva. Certamente vai ter muita gente das empresas de saneamento públicas que estão querendo a boquinha de volta, né? Chá de cadeiras com autoridade estrangeira, isso aqui é menos importante. Acordo de leniência, que o Lula falou que vai dar para as empresas que foram condenadas na Lava Jato, vai permitir que elas paguem fazendo novas obras. Olha, que coisa maravilhosa. Olha só, eu não sei se a Odebrecht tem ações na Bolsa, eu compraria ações da Odebrecht, hein? Vai subir o valor. E a questão da segurança no 8 de janeiro, acho que isso aqui é um ponto importante também, o Poder 360 é um jornal que é mais neutro, um pouco até tendente para a esquerda e ele está reconhecendo. Aquilo que a gente está falando aqui, o erro principal, lógico, é dos golpistas. Quem foi lá e quebrou as coisas é o principal culpado por aquilo. Mas no que tange a falta de policiamento, esse tipo de coisa, tem responsabilidade para os dois lados. Tem responsabilidade para o governo Lula também, que deveria ter cuidado disso. Isso é muito diferente, por exemplo, do caso lá do Capitólio, lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque na época do Capitólio, vocês lembram, o Trump ainda era o presidente americano. Então, ou seja, a culpa não tinha como deixar de ser dele. Embora as autoridades do Distrito Federal, que eles chamam, que é o Distrito de Colúmbia, as autoridades tenham sido responsabilizadas por falta de policiamento e coisa e tal, mas não dava para dizer que o governo federal também poderia ter ajudado. Trump, no caso, ele foi também considerado como omisso nesse caso. E aqui não tem como dizer. É o Ibanez e o Lula. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Bolsonaro não está mais aqui. E também o caso da Daniela Carneiro, que tem um monte de confusão aí com miliciano e coisa e tal, que a gente já falou aqui em outros vídeos também, né? Aqui eu achei bacaninha, o Poder 360 fez uns infográficos aqui, contando todas as lambanças que aconteceram, a ida e vinda, vai, volta e não sei o que lá. E é o que eu digo, a maior parte dos problemas é justamente isso, é que o Lula, na verdade, é quem manda tudo. Então, no final das contas, o ministro acha que pode falar alguma coisa? Não pode, só o Lula que fala. Isso é um problema. O governo não vai conseguir segurar isso daí, né? É o que a gente está vendo. Já está tendo um monte de briga aí. Imagina agora o pessoal do PT brigando com os ministros da União Brasil, se a União Brasil não votar com o Lula, né? E estão colocando outra coisa também, que foi a lambança que o Janones fez, a questão do Múcio, né? O José Múcio, que é o ministro da Defesa, ele foi colocado nessa posição exatamente para ser conciliador com as Forças Armadas, para ter um nome que era de agrado às Forças Armadas. O Lula não quer confusão nessa área. Então, botou o Múcio. O Múcio quis desfazer os quartéis lentamente, coisa tal, não quis forçar a desocupação das coisas, como era interesse de muita gente no PT. E agora a gente viu, depois do dia 8, não tem como dizer, ele estava errado. Todos que achavam que os quartéis eram inofensivos, eram apenas manifestações inofensivas, estavam errados, infelizmente. O pessoal é perigoso realmente, quer mesmo um golpe, está disposto a coisas para fazer um golpe. Então, no final das contas, é realmente algo ruim, né? E a questão toda foi, o Múcio estava enfraquecido e o Janones foi lá e botou lenha na fogueira. Disse que, bom, vão tirar o ministro, não sei o que é lá, ele vai entregar a carta de demissão. Ele estava comemorando a saída do Múcio. Sendo que, no final das contas, isso é problemático para o Lula. O Lula está num equilíbrio delicado. Ele sabe que ele não pode também cantar de galo assim tão fácil, que não tem essa eleição diferente das eleições anteriores, que ele ganhou com margem de 20% de votos a mais, 16% de votos a mais. Essa não, ele ganhou com 0, alguma coisa por cento de voto. Então, ele não tem esse apoio todo na política, ele não tem o Congresso do lado dele. Se ele começar a cantar de galo demais, o pessoal vai isolar ele. Ele não faz mais nada no governo dele, né? Então, pegou muito mal para o Janones a fake news do Janones. E já tem gente agora querendo fritar o Janones lá no PT. Acho lindo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.